Estúdio Anamix Inscreva-se no canal Que ative o sininho de notificação Quantos você já amou? Poucas amei e pensei Quando me lembro de alguém só da você Quantos você já beijou? Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei não dá a você O que é que você tem? E as outras não tem De onde você vem? Vem, vem Chante um beijo por seu Um abraço por seu E olha no que aconteceu É certinho com o meu Sabe um beijo por seu Um abraço por seu E olha no que aconteceu É certinho com o meu Quantos você já amou? Poucas amei e pensei Quando me lembro de alguém só da você Quantos você já beijou? Quantos você já beijou? Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei não dá a você O que é que você tem? E as outras não tem E as outras não tem De onde você vem? Vem, vem Vem, vem Sabe um beijo por seu Um abraço por seu E olha no que aconteceu Eu certinho com o meu Eu certinho com o meu Sabe um beijo por seu Um abraço por seu Um abraço por seu E olha no que aconteceu E olha no que aconteceu Eu certinho com o meu Como é que é? Estúdio Anamix Estúdio Anamix E eu não posso viver E sem te amar sem sentir Teu corpo coladinho ao meu Eu quero tocar teu rosto Ter você só pra mim E não só uma noite Pra chorar sem ti Te dou a minha vida Fazer lá o que bem quer Só não faz mais sofrer Quem te ama Não me importa tocar Se não for pra ficar Pra sentir no meu lado E viver a te amar E não me diz que esse sonho Acabou Só me diz que sou tudo Que um dia sonhou Quero seu amor Te dou a minha vida Essas lágrimas reais Meu coração que necessita E esse teu amor Esse teu poder E que me leva É um paraíso Sonho Lindo com você Música 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 Eu sei o que é o meu lado, eu vou Estou com o caminho do jogo Humildade e sempre essa equipe Cheguei de todas as mentiras Chega de brincar com o meu amor Acreditei que eu sei você E acabei dos bestos que eu tô Vem aqui Naquele lugar especial onde eu te conheci Eu só te liga Pra lembrar do amor Eu sei o que é o meu lado, eu vou Estou com o caminho do jogo Humildade e sempre essa equipe Cheguei de todas as mentiras Cheguei de brincar com o meu amor Acreditei que eu sei você E acabei dos bestos que eu tô Como é que é? Banda Game Studio Anamix Studio Anamix Eu nunca imaginei que tudo pode acabar assim Não sei mais o que fazer Pra te encercer Se tudo é viver, eu te lembro de você A noite cai, eu te encontrei Meu amor não dá pra viver Sem você, sem você Eu sei que vou sofrer Sem você, eu vou enlouquecer Tudo que eu queria Era você de volta Sei que o tempo não apaga o verdadeiro dor Meu coração está tão louco Eu já não sei o que fazer Qual é essa saudade que insiste em mim Vou te acarar Sem você, eu sei que vou sofrer Sem você, eu vou enlouquecer Tudo que eu queria Era você de volta Sei que o tempo não apaga o verdadeiro dor E dói demais saber que você não gostava de mim Eu nunca imaginei que tudo pode acabar assim Não sei mais o que fazer Pra te encercer Se tudo que vejo me lembra você A noite cai, eu te encontrei Meu amor não dá pra viver Sem você, sem você Eu sei que vou sofrer Sem você, eu vou enlouquecer Tudo que eu queria Era você de volta Sei que o tempo não apaga o verdadeiro dor Meu coração está tão louco Eu já não sei o que fazer Com essa saudade que insiste em mim Vou te acarar Sem você, eu sei que vou sofrer Sem você, eu vou enlouquecer Tudo que eu queria Era você de volta Sei que o tempo não apaga o verdadeiro dor Meu coração está tão louco Eu já não sei o que fazer Com essa saudade que insiste em mim Vou te acarar Sem você, eu sei que vou sofrer Hoje é que eu tava com a minha cabeça Quando te entreguei o meu amor Eu tive minha vida de bandeja E foi por isso que no meu valor Chutou Fez em saco de pancada o meu amor Achou Que não fosse acabar, mas acabou A vida é desse jeito Que nunca demais Acaba virando um brinquedo Hoje eu tô de bola, sorrindo, profeta e você tá pior Cheia não foi bom Mas te esquecer, foi bem melhor E que tu puxas, a glória Mas por cima, pensado, se dá Cheia não foi bom Mas te esquecer, foi bem melhor Hoje é que eu tava com a minha cabeça Quando te entreguei o meu amor Eu tive minha vida de bandeja E foi por isso que no meu valor Chutou Fez em saco de pancada o meu amor Achou Achou Que não fosse acabar, mas acabou A vida é desse jeito Que nunca demais Acaba virando um brinquedo Hoje eu tô de bola, sorrindo, profeta e você tá pior Te amar foi bom Mas te esquecer, foi bem melhor E que tu puxas, a glória A vida é desse jeito que eu acertei Você 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 Virou o meu mundo de ponta cabeça Sem dia do amor duvidei Hoje eu tenho certeza Tira o certo Tira o certo Só uma noite Só uma noite eu acertei Foi uma vida toda Ai, ai, ai Ai, ai, ai Era pra ser só uma noite eu acertei Vamos maquiar Vamos maquiar Banga Que me A má não tava nos planos Não tava procurando Mas eu encontrei Agora tô aqui falando Tira o certo Foi o erro Foi o erro mais lindo que eu acertei Você Você Virou o meu mundo de ponta cabeça Sem dia do amor duvidei Hoje eu tenho certeza Tira o certo Vem na mosca Eu me mirei quando acertei sua boca Tira o certo Vem na mosca Era pra ser só uma noite eu acertei Tira o certo Vem na mosca Eu me mirei quando acertei sua boca Tira o certo Vem na mosca Era pra ser só uma noite eu acertei Ai, ai, ai Ai, ai, ai Era pra ser só uma noite eu acertei Foi uma vida toda Ai, ai, ai Ai, ai, ai Era pra ser só uma noite eu acertei DJ, ah, ah, ah Vamos maquiar Banda Que me Alô, alô Eu estou aqui Basta Você perceber Alô, alô Vamos curtir aqui Até o amanhecer Se você Se você me olhar Assim Te juro eu até vou Te puxar para dançar Assim Olá Olá Vamos voa Se voa dançar Ou vamos curtir É você quem sabe Com os paristas de na campa Vamos se apaixonar Se voa dançar Ou vamos curtir É você quem sabe Com os paristas de na campa Vamos abandonar Alô, alô, estou aqui, basta você perceber Alô, alô, vamos curtir aqui, até o amanhecer Se você me olhar assim, eu te juro eu até vou Te puxar para dançar assim, bolado com você Se vamos dançar ou vamos curtir, é você quem sabe Com os faristas na capa, vamos apaixonar Se vamos dançar ou vamos curtir, é você quem sabe Com os faristas na capa, vamos apaixonar Se vamos dançar ou vamos curtir, é você quem sabe Com os faristas na capa, vamos apaixonar Com os faristas na capa, vamos lá